E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente tá com um vídeo aqui bem diferente, aqui um jogo Cities Skyline aqui no Playstation 4, galera. Eu tô jogando aqui no Playstation 4, eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar a minha cidade pra vocês aqui, a minha cidade aqui no Cities Skyline, galera. É um jogo muito, muito, muito top aí, que eu gosto demais, esse jogo aqui é muito bacana, eu jogo esse estilo de jogo aqui desde o SimCity 2000 do Playstation 1, galera. Então pode imaginar que eu entendo bastante do jogo aí, ó. Bom, vou mostrar pra vocês aqui a minha cidade, aqui um vídeo bem diferente aqui, ó. Fiz um bairro enorme de grande equipe, aqui tem outro bairro pequeno, tem um aeroporto aqui, ó. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, se vocês de repente quiserem que eu faça uma série de Cities Skyline, dá pra fazer uma série aí, se vocês quiserem, deixarem comentário aí. Aqui fiz mais um bairro aqui, um bairro mais separado aqui, tem alguns problemas de lixo e de trânsito aí, mas eu tô tentando solucionar. Eu tô tentando solucionar, mas é isso aí, ó. Aqui dá bastante trânsito aqui nas áreas industriais, bem, olha aqui a área industrial aqui e área rural, aqui a área rural. Nossa, na área rural dá muito trânsito aí, ó, muito caminhão, muito trator, muito, ó, aqui, ó, essa principal aqui, ó, que vai, que cruza a cidade aqui também, ó. Eu tentei fazer um elevado aqui pra ver se dava menos trânsito aqui, ó. Vocês podem ver aqui, eu fiz um elevado aqui pra ver se dava menos trânsito, mas não adiantou muito aqui, ó. Fiz um elevado aqui, cruzando aqui, que aqui é o centro, ó, aqui é o centro, tá com alguns problemas de... de trânsito, né, na verdade, que o material não chega nas lojas por causa do trânsito. Fiz um elevado aqui, daí aqui desci e lá tem o porto, ó, tem acesso ao porto aqui, ó. Acessou o porto aqui, a zona portuária. É um jogo muito, muito, muito top, galera, eu gosto demais do Cities Skyline, galera. Tá saindo uma atualização agora, Cities Skyline Industries, uma coisa assim, tá saindo essa atualização. Eu não tenho ela ainda, o jogo é muito caro pro Playstation 4, o jogo, infelizmente, o jogo é bem caro pro Playstation 4. Então eu decidi gravar um vídeo bem diferente aí pra mostrar a minha cidade aí pra vocês. É uma série pequena ainda, não é uma série muito grande, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou, eu ainda vou continuar jogando nesse mapa aqui, vou tentar aumentar ainda mais a minha população ali, como vocês podem ver ali, é de 76.978 habitantes. Quase 77.000 habitantes. Eu vou tentar aumentar ela ainda, vou tentar jogar um pouco mais ainda nela, expandir pra esses lados aqui que ainda não tem nada, ó. Fazer mais bairros, mais indústrias e aqui, né, esse, essa, o centro aqui, como vocês podem ver, centro aqui, vou tentar aumentar ele, ampliar ele aí. Deixa nos comentários se vocês também curtem esse jogo, Cities of Skyline, vocês jogam, alguém de vocês joga aí. E deixem bastante gostei, galera, deixem seu gostei, deixem seu comentário aí, galera, o que vocês acham aí. Eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo por dia no canal, ou um vídeo por dia, não, um vídeo por semana no canal, ou dois vídeos por semana, dependendo se vocês deixarem bastante gostei, bastante comentário. Deixem o comentário que jogos vocês querem ver aqui no canal. Eu posso estar trazendo Free Fire, que eu nunca joguei, mas a gente pode jogar. Fortnite, que tem no Playstation 4, que eu tô baixando ele no Playstation 4 aqui, é, sei lá, Clash Royale, Clash of Clubs, sei lá, tem o novo Red Redemption 2 também, posso estar trazendo aqui pro canal. Deixem nos comentários aí que jogos que vocês querem ver aqui no canal, galera. É, um vídeo bem rápido aí, só pra mostrar a minha cidade pra vocês, ó, a área rural, ó, a área Parque Vitória, aqui eu não, 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 não meiai aqui, não. Se vocês quiserem uma série de Cities Skyline, eu não tenho as expansões, né, aqui, tá sem as expansões, ó, as expansões que vai lançar agora, vai lançar uma expansão. Tá meio complicado o trânsito aqui, ó, bem, bem, bem devagar aqui, ó, pro estádio aqui, no centro, nossa, o trânsito tá bem nervoso aqui, ó, meio sem, ó, um tumulto aí. Aqui então, pelo amor de Deus, olha isso, tá nervoso aí. É, um jogo muito, muito, muito top, cara, Cities Skyline é muito massa, galera, muito massa, muito divertido e muito legal, um jogo que eu curto muito, gosto muito de Cities Skyline. Bom, galera, pra quem joga desde o Playstation 1, né, desde o SimCity 2000, pode imaginar, né, que ele gosta bastante do jogo. Eu ainda tenho ele na minha coleção do Playstation 1, o Cities Skyline, digo, o SimCity 2000, imagina, joga esse estilo de jogo desde o SimCity 2000. E o Cities Skyline veio pra substituir o SimCity, na verdade, e é o sucessor aí, então. Bom, galera, então é isso aí, só um vídeo rápido aí pra mostrar a minha cidade aí no Cities Skyline, aí, que eu curto muito esse jogo aí. Se vocês quiserem que eu faça uma série aqui, é o único que demoraria bastante, assim, os vídeos, porque é um jogo que demanda muito tempo, tu joga 10 minutos, não faz nada, é tipo um jogo que a hora passa voando, jogando o Cities Skyline, então os vídeos teriam que ser mais longos aí, de 15 a 20 minutos, no mínimo. Então é isso, se vocês quiserem que eu traga uma série de Cities Skyline, deixe nos comentários, deixe seu gostei, ou se você quer que eu traga outro tipo de jogo, tipo o Free Fire, tipo o jogo Free Fire que tá bombando aí na internet, todo mundo tá jogando, o Clash Royale também, o Fortnite também, o pessoal tá jogando bastante, também. Eu tô baixando ele que agora no Playstation 4 eu nunca joguei esses jogos, vamos jogar aí pela primeira vez aí. Muito bacana, galera. Deixe nos comentários que jogos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então, galera, um vídeo rapidão aí pra mostrar a minha cidade aí no Cities Skyline, aí, minha cidade também tá cheio de problema, aí, mas tá indo aí, ó, tá. O problema é de lixo e problema é de lixo, eu sei, aqui no centro é onde mais dá problema, porque é muito trânsito, é aqui no centro chove problema aí, ó, as lojas não chegam, a mercadoria é nas lojas por causa do trânsito, mas tô tentando arrumar aí, tô tentando mexer aí, tá sem mod também, tô jogando sem mod no Playstation 4, né, então com os mod já facilita muito mais, né, os viadutos pequenininhos que tem mod e muita coisa. Ó, aqui fiz uma gambiarra louca, aqui, ó, o viaduto passa por cima de outro, numa ponte aqui, meu senhor, aqui vem pra cima, aqui fiz uma ponte saindo desse bairro pra lá, mão única, mas tá meio nervoso aí o trânsito, né, ó. Aqui eu cortei, aqui eu vou fazer outro bairro aqui pra trás, aqui, e daí esse bairro aqui já liga lá na zona, na zona industrial lá, ó, vem pra cá, botei uma estrada pra cá, ó, já tá terminando o trânsito aqui. Vem pra cá e vem pra zona industrial aqui. Meu, a zona industrial tá cheio de problema, tem bandido, tem, meu Deus do céu, tem de tudo aqui, rapaz. Tá tendo problema de bandido, de abandono, de falta de material, e escambau, velho, de diabo a quatro aqui. Ai, ai, velho, que foda, velho, tá difícil aqui. Quanto mais essa cidade cresce, ó, 77 mil habitantes, imagina. Quanto mais habitantes, mais essa cidade cresce, mais problemas ela vai tendo de trânsito, de... de tudo, de lixo, de tudo, de tudo, galera, de tudo. Bom, então é isso aí, galera, um vídeo bem rápido aí. Deixem nos comentários, mas eu tô com bastante dinheiro ali, ó, 2 milhões e 745 mil. Aqui é a cidade do Bolsonaro. Aqui é a cidade do Bolsonaro, galera. Ai, ai, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu gostei, deixe seu comentário, que vídeo, que jogo que vocês querem ver aqui no canal, se vocês querem uma série de Cities Skylines ou de qualquer outro jogo, deixe nos comentários, deixe seu gostei. É nóis, tamo junto e até a próxima!